Fala aí pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, no tutorial, como vocês podem ver na descrição do vídeo, eu vou ensinar para vocês a como recuperar sua conta, ou tentar pelo menos, se você tiver as informações necessárias para recuperar sua conta, do Milmo, aquele jogo muito antigo do Urkut, que fez uma febre, fez sucesso do caramba quando lançou, porque era um jogo muito bom, não que deixou de ser, ele é muito bom ainda. Contando com os gráficos e tudo mais, beleza? Então hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo de como recuperar, certo? Não é certeza que você consegue, porque isso basta da sua capacidade de ter informações sobre sua conta antiga. Se você não tiver informações necessárias, o administrador não tem a burocracia de liberar a conta, que supostamente é sua, para você, certo? Ele tem o trabalho dele para fazer, então a gente tem que entender os dois lados, certo? Então, como que faz? Primeiramente, eu entrei pelo tutorial desse pessoalzinho aqui, desse pessoalzinho desse site, chamado Mundo de Milmo, aqui em cima, beleza? Mundo de Milmo. Eu vi como migrei o avatar do Urkut por Tiago120, então créditos totalmente ao Tiago, só estou dando uma explicação em tutorial, ok? Pelo meu canal aí. Tipo, eu consegui pela maneira dele, certo? Eu tinha minhas fotos, minhas imagens do meu personagem antigo, beleza? Então, eu vou estar ensinando para vocês a como migrar. Simples. Mesmo que você tenha tentado migrar pelo Facebook ou algo do tipo, e não conseguiu, dá para fazer por aqui também, porque a gente vai estar falando direto com o suporte lá da Milmo, beleza? Então, qualquer coisinha, vocês podem dar um toque lá para eles, beleza? Então, primeiramente, como que faz? Cria um e-mail totalmente novo, tá? Um e-mail que você nunca usou, beleza? Para criar o quê? Uma conta do Facebook, porque a maioria do pessoal lá da Milmo responde pela página, certo? O e-mail, eles respondem também, mas com frequência, ou com certeza, a página. Por quê? O pessoal toda hora, até as 6 horas, no caso agora já é 6h20, tá? Então, até as 6 horas, eles conseguem responder nos dias úteis. Sábado e domingo, não conseguem, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, depois de ter criado essa partezinha do e-mail e o Facebook novo, beleza? Vocês vão estar entrando no jogo. Você vai criar um personagem novo, e com o nome do personagem, você vai estar fazendo esse passo a passo aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho do tamanho da letra, para vocês conseguirem enxergarem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, lembrando, eu não estou conseguindo gravar com o meu computador, pelo fato de minha placa de vídeo está com o slot dela de encaixe, está queimado, e por isso que eu estou gravando com o meu celular. Então, desculpem aí, eu só estou querendo ajudar, beleza? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Deixa eu ver, acho que ficou melhor agora. Certo? Então, primeiro você vai ter que colocar isso daqui, ó. Você vai criar, certo? Você vai entrar no seu personagem, criou bonitinho o nome dele, colocou lá, é um exemplo, é 123, 1000123, e você vai gravar esse nome, certo? Depois de ter gravado esse nome, você vai vir lá no e-mail, ou no Facebook, tá? Ou se quiser, mandando os dois, tudo bem? Mas só responde por um, para não encher tanto o saco deles. Então, beleza. Depois de ter criado aqui, você vai lá, um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui no meu e-mail. O assunto, você pode estar colocando, deixa eu pensar, é, recovery, account, lembrando sempre escrever em inglês, pelo fato dos caras não entenderem, tá? Então, se você quiser do um tradutor, tá ali, beleza? Tá ali rapidinho, clicou ali no Google, tradutor, pá, se inscreve aqui, ó. Recuperar minha conta do Orkut. Aqui, ó. Retrieve my Orkut account. Você vai lá no seu e-mail, escreve ali de título, retrieve my Orkut account. E aqui, ó, eu vou deixar aí na descrição, esse, esse, como fala, esse cadastrozinho aqui, ó, esse preenchimento, tá? Você vai colar aqui, certo? Porém, você vai, o quê? Substituir o nome do avatar do Orkut. Eu vou colocar um exemplo. Miumo. Era o meu avatar do Orkut. Last access, ou acesso. Beleza? Seria o último acesso. Tenta lembrar aí o último acesso. Vou dar um exemplo. 0,1 do 0,1 de 2012. Um exemplo. Membership. Seria aquela, se ele é VIP ou não. No caso, aqui. Yes. Forever. Que é aquele VIP vermelho. Não sei se vocês sabem. Tem um VIP azul, verde, amarelo e vermelho. Ok? Don't Johnny Coins. É se comprou aquelas moedinhas na época do Orkut. Se você comprou, coloque essa. Se você conseguir encontrar um e-mail de compra, é melhor ainda, porque é mais informação dando que você seria o dono da conta, certo? Então, yes. Ibound, Ibuy, não sei. Aí você usou o Google, tá? E você escreve as... Tudo de informação que você tem. É imprescindível você colocar a... As maioria... A... Maior informação aí. Additional information. Seria seu e-mail do Orkut, tá? O e-mail que você usou no Orkut. Beleza? E... Um exemplo. Se você completou um evento. No caso aqui, ó. Eu completei o evento de Halloween. Beleza? Se você tiver, tipo, sei lá. Eu tenho também... Aí você coloca lá no... No tradutor. Ah. Eu também tinha... Também tinha. Também tenho. Nessa conta... A conquista... Do... Arqueiro mestre. Um exemplo. Beleza? Aí você só copia ele, ó. Clicou no botãozinho. Voltou ali. Você aperta o Enter aqui. E colocou ali, ó. Só isso. Eles vão entender. Beleza? Aí, aqui, nessa parte do New Account... Seria o seu nome do avatar que você colocou... No Facebook. Você criou lá no jogo do Facebook. Beleza? E aí sim. É isso. Um exemplo. Falei 1, 2, 3. Milmo. 1, 2, 3. Foi um exemplo que eu criei no início do vídeo. Ok? Aí pegou. Enviou. Beleza? Se tiver uma imagem do seu personagem, melhor ainda. Certo? Se tiver um e-mail. Melhor ainda. Beleza? Então, aí você vai fazer. Se quiser anexar, é só clicar. Beleza? Certo? Nada complicado. Agora, você vai clicar em enviar. A mesma coisa, você vai fazer lá no Facebook. Beleza? Então, voltou ali no Facebook. Opa! Abriu sem querer aqui essa paginazinha. Deixa eu fechar. Voltou. Voltou no Facebook ali. Clicou na página do Milmo ali, ó. Lembrando, eu aconselho você não ter adicionado ninguém, tá? É um Facebook totalmente novo. Não adicione ninguém. E aqui, ó. Tá vendo? Enviar mensagem. Clica nesse botãozinho. Envia mensagem lá pros caras. Como eu já conversei com ele aqui, ó. Eu tava explicando sobre um bug. Do Megalodon. Meshalodon. Alguma coisa assim. Que era um boss do mundo aéreo lá. Beleza? Aí, em si. Você vai dar uma conversada com ele. Lembrando. Tudo em inglês. Então, aconselho você a usar o tradutor, tá? Beleza? Mandou lá no comecinho. Ah, eu... Você pega lá no seu e-mail. Seleciona tudo. Dá um Ctrl C. Vai lá no seu Facebook. Ah, eu também enviei lá no meu e-mail. Se aí você fala em inglês. Eu também enviei lá no meu e-mail. No suporte da Milmo. Que eu tô querendo o meu recover da minha conta. Recuperação dela. Depois de um tempo. Lembrando. Dias úteis. Que eles vão responder. Então, sábado e domingo. Se você fazer isso. Não vai ter resposta. Eles atendem entre... Oito horas da manhã até umas seis da tarde. Beleza? Então, no caso aqui, ó. Ele tá offline. Ele só fica online quando tiver uma bolinha verde. Então, eu aconselho a vocês fazerem isso. O que vocês quiserem recuperar. Beleza? E quanto mais informação, melhor. Porque eles têm as burocracias dele. Pelo fato dele não tá, tipo, sei lá. Passando uma conta de uma outra pessoa pra outra pessoa que só viu a conta lá parar. Dá um exemplo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tutorial. Se gostou, dá um like aí. E lembrando. Não me julguem pela minha filmagem, tá? Porque eu só tô tentando ajudar aqui. E foi isso. Beleza? Então é isso. Tenha um forte abraço. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho